Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Felipe, eu trabalho na melhoria industrial da planta da Imeris, da unidade de Paulínia. É um grande prazer estar aqui, nesse workshop, junto com o meu amigo Renan, para apresentar um pouco do nosso projeto de catalisador de gás natural. A equipe foi formada por um time multidisciplinar, o Renan Senne foi o líder do projeto, eu participei como processo, a gente teve um suporte do Cassiano também, em excelência operacional, e também de uma gama de outros funcionários que me deram um suporte muito grande, agradecer muito a eles também. E o que é a Imeris? Quem é a Imeris? A Imeris, ela é líder mundial no beneficiamento, na mineração e beneficiamento, comercialização de minérios não metálicos. Minérios esses, como carbonato de cálcio, como caolin, perlita, diatomita, e uma vasta gama de outros minerais, todos eles não metálicos, e também especialidades minerais, misturas, blendas, para vários segmentos. Principalmente tintas, plásticos, entre outros. Hoje a gente vai falar da unidade de Paulínia, é uma unidade com a capacidade de 13 mil toneladas por ano, a gente possui 49 colaboradores nessa unidade, ela fica localizada na planta, na cidade de Paulínia, na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. A Imeris tem plantas ao redor de todo o mundo, e aqui na América do Sul, a gente tem planta no Chile, na Argentina, e no Brasil, em São Paulo, no Pará, e em Espírito Santo. A unidade de Paulínia, ela trabalha com perlita expandida, é um mineral muito versátil, utilizado principalmente na filtração de líquidos industriais, também na criogenia, em isolantes térmicos, lavanderia e também no mercado agrícola. E o que é perlita? É um mineral almorfo, de origem vulcânica, que expande até 20 vezes o seu tamanho inicial, quando exposto a uma alta temperatura, cerca de 900 graus. Ela tem excelentes propriedades de isolação térmica, isolação também acústica, ela é leve, ela é resistente ao fogo, e ela é um excelente auxiliar filtrante. O processo de beneficiamento, ele ocorre primeiramente na mina, com a extração, moagem e classificação, depois ele é transportado para a nossa planta de Paulínia, onde é feita a expansão desse mineral, por meio de um contato direto com uma chama. Aqui a gente tem um aspecto visual dele, ele é um pó branco, pode ser moído e classificado, dependendo da necessidade dos nossos clientes. E, ao longo do ano de 2020, e também do ano de 2021, a gente começou a perceber um problema muito grande, visto que a gente tem três linhas de expansão de perlita. E o consumo de gás natural representa o segundo maior custo, envolvendo os custos variáveis. Representa 11% do nosso custo total variável, somente falando de gás natural. Também, ao longo do ano de 2020, do ano de 2021, a gente viu um aumento gigantesco no custo do metro cúbico de gás natural. Em janeiro de 2020, a gente estava com cerca de 1,73 reais por metro cúbico, chegando no final de 2021 a 2,78, um aumento significativo do custo unitário de metro cúbico, sendo o segundo maior custo da nossa planta. Também a gente percebeu um aumento no consumo específico de gás natural por tonelada produzida de produto acabado, tanto ao longo de 2020 também, ao longo de 2021, nos primeiros meses de 2021. Fizemos algumas análises, principalmente dos gases de combustão dos fornos. A gente verificou que a mistura não estava ideal. Alguns problemas também relacionados com a expansão. Temperatura excessiva na parte inferior do forno, uma variação muito grande no poder calorífico do gás que é fornecido para a gente, variação de menos 2,5% até mais 3,7% no poder calorífico do gás. E todas essas características, elas são muito importantes no nosso processo produtivo, porque como o mineral entra em contato direto com a chama, fatores como temperatura, intensidade, o próprio comprimento da chama, a vazão, elas influenciam diretamente na nossa produtividade e no nosso consumo de gás. Agora o Renan vai explicar um pouco sobre as ações. Bom dia a todos. A solução proposta, a gente estudou um catalisador, que funciona basicamente como um catalisador para transformar as partículas do gás no momento que ele passa por ele. Tivemos um pouco de receio no início, porque a expansão de perlita envolve diversos fatores, não só a temperatura, mas sim a qualidade da chama, o comprimento dela, não só a temperatura. Então, o princípio de funcionamento é bem simples, o combustível entra pelo equipamento, dentro dele tem alguns metais que faz a transformação dos gases, do componente do gás, e ele sai com uma composição modificada. Aqui é possível verificar o interno do catalisador, os pellets dos metais que passam por ele, e um exemplo de instalação, que é bem simples, não tem tanta dificuldade, e uma tabela de o que ocorre com os componentes do gás depois que passa pelo catalisador. Então, de um lado temos sem o catalisador, e do outro com o catalisador. Então, é possível verificar essa mudança que melhorou, a gente esperaria melhorar o poder calorífico e a expansão em si. Então, o objetivo do projeto foi reduzir 2,5% do consumo específico. O que a gente precisou fazer para atingir essa meta? Garantir que as medições da planta estivessem corretas, então, calibração dos instrumentos, teve o apoio do sistema que a gente usa para medição, para os KPIs de produção da linha, onde a gente já consegue monitorar online, e historicamente o consumo de gás natural e produtividade. Formou-se uma linha de base para ter o comparativo antes e depois. Foi efetuado as medições do gás, para ver se estava sendo feita a queima perfeita na combustão. E efetuar o ajuste da queima para ter uma perfeita relação entre ar e gás. Então, aqui está o equipamento instalado em Paulínia. O fornecedor recomenda instalar mais próximo do forno possível. A gente instalou um ponto estratégico para atender os três fornos e uma linha de bypass para fazer uma comparação, algum ajuste necessário da linha. Aí, as maiores dificuldades do projeto foi reconfigurar a curva de queima, porque depois que foi instalado o equipamento, o comportamento da chama sofreu uma alteração, então, a gente estava previsto isso já no projeto, fazer esse ajuste. Aqui está uma tela do sistema que a gente faz esse controle de ar e gás. e um acompanhamento firme da produção para conseguir validar o saving desse projeto. Após a instalação, foram feitas as análises, as medições. Aqui pode ver a chama do forno, como já ficou um pouco diferente. E, após os testes, conseguimos uma redução no consumo específico. diferentes ganhos tivemos de acordo com as famílias de produtos. Então, alguns produtos tivemos maior ganho, outros produtos menor ganho, mas, no geral, tivemos uma redução de 2,88% no consumo de gás natural e, além disso, um aumento de produtividade de 1,4%. O investimento referente aos valores foi feito em investimento inicial e um saving esperado anual de R$ 169 mil por ano. Esse equipamento tem uma vida útil de 3 anos, porém, a troca depois é mais simples, não envolveria custos maiores por ser só a troca do equipamento, não necessitar ajustes ou alterações na linha de gás. Então, aqui eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da organização do evento, agradecer à Imeris por poder estar aqui, aos gestores, e estamos aqui disponíveis, qualquer dúvida é só nos procurar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.